Olá pessoal, meu nome é Paulo Doutor Gero e vamos começar mais uma Fundamenta. Me Fundamenta 59! Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 59! A pergunta do irmão é assim, eu tenho que acender só vela preta para Exu ou só vela branca para Exu? E aonde que eu tenho que acender se eu não tenho tronqueiro em casa, não tenho casinha de Exu, não tenho firmeza de Exu na minha casa? O que devo fazer? Acendo na rua? Acendo na praça? Acendo no cemitério? Acendo aonde? Aonde? Então vamos lá irmão, vamos me fundamentar essa sua pergunta. Tá bom? Primeiro vamos falar das cores das velas, depois a gente fala da onde acender. Isso segundo a nossa doutrina, segundo os ensinamentos que eu tenho. A vela para Exu, na nossa doutrina, nós damos a vela branca, nós damos a vela preta, nós damos a vela vermelha, nós damos a vela preta e vermelha normalmente, sem problema nenhum. Um Exu pode pegar a vela branca e pode pegar a vela preta. Na nossa doutrina, dizem, na nossa doutrina, a cor preta também é de Deus. A cor preta é de Deus. Se é de Deus, qual que é o problema de eu dar a cor preta para o Exu? Existem alguns comentários que falam que quando eu dou vela preta para o Exu, eu estou atrasando o Exu. Não, não estou, porque a cor preta também é de Deus. A preta é uma questão de energia. Vela branca é um outro tipo de energia. E eu também citei, eu também não. E eu fiz um Me Fundamenta com a minha mãe, o Me Fundamenta 49, que é esse aqui, que nós estamos falando da chama da vela, da cor, da cor de vela para algum ali. Dá uma assistida nesse vídeo aqui. Eu fiz com a minha mãe de santo esse vídeo. Nós estamos falando da chama, da chama da vela. Mas Exu é uma entidade de luz. E por ser uma entidade de luz, ele pode aceitar a vela preta normalmente, porque a cor preta é de Deus. É uma questão de energia, ela vai atuar no esgotamento. A cor vermelha é uma coisa de interação, é força, atuação, é ativo, é a força de algum ali que está agindo. A cor branca, ele vai atuar com a cor que ele necessitar, com a energia que ele necessitar, porque a branca reflete todas as cores de Deus. Então, ele aceita, tá? Ele aceita normalmente tanto a preta quanto a vermelha, quanto a preta e vermelha e quanto a vela branca. Na nossa doutrina, tá bom? Na nossa doutrina. Outras doutrinas, pode ser que não. Aí, cabe a eles responderem. Agora, aonde acender se eu não tenho em casa? Se eu não tenho em casa um lugar destinado para Exu, por exemplo, eu fiz até um vídeo também, não me lembro agora, eu fiz o meu fundamento, eu não me lembro o número dele agora. Eu fiz um vídeo, vela para Exu, posso acender? Eu vou procurar, vou colocar o vídeo aqui, tá? Tá aqui o vídeo, eu não me lembro o número. Aqui agora eu estou gravando e eu não me lembro. Se for em casa, eu recomendo que você acenda fora da sua casa, porque a energia de Exu, ela é esgotadora. Então, você acenda ela no portão. No portão de entrada, na rua, que é onde que Exu atua, fora de casa, tirando as energias negativas. Eu aconselho isso, segundo a nossa doutrina. Se você mora num apartamento, lá no seu apartamento tem um cantinho ali voltado na varanda, que é voltado para fora da janela, ou debaixo de um tanque, debaixo de um registro. Muitas casas ainda usam acendendo vela para Exu no registro de água. Isso é uma coisa natural, porque fica fora de casa. Você pode acender nesses lugares. Agora, se você quer acender fora da sua casa, em qualquer outro ponto de força, irmão, é assim. Você pode acender a vela da encruzilhada, a vela do cemitério, a vela de uma praça. Aonde você se sentir bem, aonde que você sente que o Exu que trabalha contigo vai aceitar normalmente. E a pergunta, né, eu só acendo e posso pedir alguma coisa? Quando eu acendo uma vela para o Exu, eu estou dando uma energia para ele trabalhar. É uma oferenda. Eu posso pedir proteção, posso pedir paz, posso pedir paz na minha vida, posso pedir proteção, abertura de caminhos. Que Exu é uma entidade de luz e ele trabalha normalmente como todos os outros orixás, como todos os outros guises, como todas as outras entidades de trabalho, tá bom? Me fundamenta 59. Abraço!